Olá, está no ar a TUT News, uma TV feita com todo carinho para mostrar a você as atividades do nosso risó sob a bandeira da TUT Administração Hoteleira. Vamos mostrar a você hoje uma pequena retrospectiva do que foi o ano de 2012, que foi marcado por semanas temáticas de dar água na boca e, claro, apresentações culturais para somar a decoração e ao cardápio. Nós estamos hoje entre os dez maiores hotéis do estado de São Paulo em número de apartamentos. É somar o entretenimento à cultura. É para voltar. Primeira vez e já com a intenção de voltar. Achei muito bonito. A gente fica feliz que a gente sempre tem essas pessoas aí, né, para prestigiar a nossa cidade, nosso termos. Minha vida sim, 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 até eu te procurei, na, 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 hoje sou feliz com você e tudo que sonhei. Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O Godap é um grupo que dança o Brasil Oi, eu te amo Ai, eu te amo Oh, eu te amo Eu te amo O Monte amado Senhor e amado Onde amado Tem que pesquisar a região, pesquisar os pratos, temperos. Maravilhosa! Salam Aleikum! Que Deus esteja com vocês! Foi uma surpresa agradabilíssima! Fomos eleitos pela revista Viagem como finalista nos seis melhores destinos na categoria Resort de Campo. E em 2012 participamos também de campanhas sociais, como Passos que Salvam, em prol do Hospital de Barretos. Então nós precisamos educar a população para voltar os olhos para as nossas crianças com câncer. Porque foi uma noite, que assim, eu falo que é uma noite de muita profundidade. Todas as pessoas que assistiram a explanação da Naima, do Hospital de Câncer de Barretos, puderam sentir a dimensão desse projeto. Mas o Hospital do Câncer é sem dúvida nenhuma o mais bem aparelhado da América Latina. Moda também foi pauta aqui no Tucci Resort, com a Tucci Fashion Week. Um desfile de moda encerrado por uma ex-BBB. E eu achei uma delícia, falei, é o primeiro feriado, vou vir para cá. E foi dito e feito. Pegou esse feriadão, seis dias, vamos para lá descansar. E a gente veio curtir. O calor desse aqui, a gente sai de São Paulo. Saí de lá ontem, um frio de 17 graus. Chega aqui, está um calor de 34, não tem, né? Eu também sou filho de Deus, posso tomar um choppinho geladinho. Algumas famílias escolheram o Tucci Resort em 2012 para realizar grandes encontros. Amamos, amamos, vivenciar estes momentos. E já é a segunda vez que a gente vem para cá, né? Para trazer todos os familiares. A gente fez uma enquete e há três anos atrás viemos para cá e quisermos voltar de novo. Tem o pessoal do Ceará que está vindo da primeira vez o encontro, né? E foi neste ano de 2012 que a Tucci Administração Hoteleira entregou as duas primeiras salas do Centro de Convenções Monsenhor Antônio San Clementes. Iniciou-se aqui a era do turismo de negócios em Olímpia. Turismo de lazer, agora turismo de negócios é uma nova fase para a nossa Olímpia. Um pocket show com Saulo Vasconcelos e Bianca Tadini emocionou os turistas e mostrou que em terra de sertanejo, bom gosto musical também está na agenda. Olha, muito bacana, foi um prazer estar aqui em Olímpia. Aqui a cidade é linda, o hotel é incrível. Estamos muito felizes de estar aqui. Durante o ano, vários artistas passaram por aqui. Veja o que eles dizem sobre o nosso resort. As mina pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina e aí vai. Falar desse local aqui é um paraíso, né? Rico no interior do estado de São Paulo. Hoje a gente aproveitou bastante, aproveitamos, né? E como, hein? E como. É um tal de agarra, 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 agarra de nela, doido, doido, doido de amor por ela. Agarra, agarra, agarra de mim, louca de amor, requebra toda a sá pra mim. Agarra, 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 agarra de amor, requebra toda a sá praia. A água quente, gostosa, comida boa. Comida boa? Comida boa. E eu gosto de comer, hein? Na lua. Ou, tem trem melhor, não tem? Maravilhoso, lindo, inesquecível A recepção que eu tive aqui no resort foi muito bacana Consegui dar um pulo no parque, que é anexo aqui Que eu era até meio confuso na minha cabeça Eu não entendi muito bem, o parque e o resort são coisas diferentes Eu vi que são coisas diferentes, mas estão interligados No final do ano, Papai Noel passou por aqui e fez a alegria da garotada O que nós fizemos realmente é saudar o Papai Noel, fazer uma coisa lúdica Foi uma alegria muito grande E o Réveillon foi uma festa onde o comandante dos restaurantes Ibiza e Vitória Que ficam aqui no Tute Resort Deco Lima Se esmerou muito junto com a sua equipe nos quitutes E mais, shows, fogos de artifício e muita gente bonita Acho que o grande diferencial do resort é a gastronomia Nós estamos com o coração aberto para vocês É um prazer muito grande recebê-los O nosso resort está cada vez melhor Feliz Ano Novo! Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa, o Tute Resort Você já acessou a nossa fanpage? Passa lá, divirta-se muito e volte sempre! Passa lá, divirta-se muito e volte sempre! Just can't lose Hey baby